Muito bem, tá no ar o Notícias MTV e a gente começa essa quarta-feira falando de uma das sensações da indústria, o Paramore, uma banda norte-americana que tem só 4 anos de existência e já tá servindo de inspiração pra muita gente por aí, especialmente pra algumas garotas que estão se espelhando no estilo da vocalista Hayley Williams, que tem só 17 anos. O Notícias conversou com algumas garotas justamente pra descobrir o que Hayley e Paramore tem de tão legal. Nós gostamos do Paramore porque eles são demais, cara, não tem tipo um motivo. O que me atrai mesmo neles é que sempre tem aquele lance de banda com menina ou banda de menina e tal, e eles conseguem se impor como uma banda com respeito normal. O Paramore me influencia bastante porque eu canto, eu toco, né? Então a Hayley me influencia bastante no jeito dela cantar. Nas composições, às vezes, melodicamente falando, eu já componho, pensando na levada da batera, fazer um estilo meio pop-punk, estilo meio Paramore. Desde o começo da banda, a gente escuta o Paramore e tenta trazer isso pra banda, tanto como no estilo, quanto nas músicas. Olha, o cabelo da Hayley é, assim, não tem como negar, né? O corte realmente eu fiz por causa dela. Eu gosto bastante do jeito que ela se veste, vejo algumas coisas nela que acho bonito e uso também. Eles têm um grande potencial, eu acho que vai crescer muito mais.